Agora, eu gostaria de saber como é que foi essa participação, quem entrou em contato, esse colabo com o Be Crazy. E como é que foi a experiência de trabalhar com o Be Crazy? Be Crazy é um cantor muito talentoso. Além de colega, eu sou muito fã dele. Não, além de colega... É só fã. Não, essas revelações são feitas entre meia mãe. Como eu disse, essa é uma geração vindou ondas verdades. Eu sou fã, sou muito fã dele. Ele canta muito bem. Ele tá vindo bem. Tá vindo bem. De 0 a 10, qual seria a nota para o Be Crazy? Ok. E qual o feedback em relação àquela música? O feedback, ele ligou pra mim. Decidiu, eu quero cantar contigo. E eu não tinha que ligar. Exato. Porque, afinal de contas, essa coroa te reina, eu tenho que aceitar tudo. Ok, ok. Eu simplesmente ajudei. Aliás, aceitei e cantei com ele. Ok, ok. Sim. E, mas em termos de produtividade, o que as pessoas estão a dizer em relação à música? A música é bem-vinda. Ok. O povo está gostando da música, isso é muito positivo pra nós, pra nós dois. Ok. E me parece que já está lá nos 40 mil e tal. Acho que 47 mil, se não estou errado. Já está, acho que já está nos 50. Já está nos 50. Sim. Então, estão-lhe parabéns. E também, parabenizar a Damaíja, pela época, essa força, né? Por abrir espaço em receber novos talentos, dar espaço a novos talentos. Nós sou o Big Crazy, vimos a música recente com o Big Gloria. A música que viralizou? Que viralizou. Também que é um... Polêmicas. É meu Dama. Oxe, é. Era seu Dama. Ah, claro que as pessoas que eu falo, ah, ele é meu Dama, mas como? Não faça isso, por favor. Então, falando nessa música de Big Crazy, é uma toela. Uma toela, sim. Exato. Aquela música é associada a várias histórias. Quem escreveu? Não posso mentir, quem escreveu a música é o Big Crazy mesmo. Há quem escuta aquela música e associa a tua história com o Shaban. Como assim? Não, não sei. Mas pode vir. Então, nós vamos chegar lá no Shaban. Só que agora, vamos tentar fazer algumas coisas básicas. Damaíja, rainha da música Macua. Como é que avalia a música atualmente? Na cidade de Nampura. Ah, a música atualmente. É preciso que levantes a tonalidade de voz. A música atualmente está muito boa. Ok. Eu tenho muito orgulho nisso. Exato. Porque eu não te encontro, eu sou uma Macua. Exato. Apesar que existem outras pessoas que estão a tentar sujar. É, apesar que existem outras pessoas que estão a tentar sujar. Sim. A sua imagem? Não, as músicas não. Ah, existem outros artistas que estão a tentar sujar as músicas. A música Macua. Estão a tentar sujar ou não. Não, eles sabem que estão a sujar. Só não querem deixar. Mas não querem deixar. Não querem aceitar. Sim. Dê a continuidade da ama. Depois eu vou te perguntar uma coisa. Exato.